Fala galera, beleza aí? Peguei minhas coisas aqui Patins Capacete Tô indo dar um rolê pela cidade Vou até o Central Park fazer uns vídeos por lá E com sorte vocês pegam até uns capotes Beleza? A gente já se fala, valeu A gente já se fala, valeu Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL